A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É Uma vez saí daqui Vi aqui um piquenique de bicicleta ao subir ali que lá de cima, um terno Mas também foi o álcool que mais para um lado que é terno Vou subir Os gajos meteram isto e nunca mais andaram aí de bicicleta Opa! Deve ter para sair Perguntamos ao Jaime que não quer um entendido disso Era? E acho que é Desce Música Música Amém. 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 Mas estou bem não. Sim. Vou gastar 7 dias! Não, mas é que o cinegrafista normalmente sou eu. Ah, mas também sei gravar. Mas eu não sei. Olá! Música O que é que se passa lá? Música 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 Váutico? Vígdo do meu atestão. A CIDADE NO BRASIL 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 rebelde A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não digas isso à minha mulher, que ela não vai me falar dessas coisas. Mulher, temos que ir lá. Quanto é limão? Quanto é que se paga? 15 euros. 15? 12. É que tem por centavo. Não basta. É melhor não ir. Vai, vai, vai. Vai, vai. E aí eu vou lhe estresse, eu vou lhe dar uma sjunga. Quarenta é que eu gosto de dar um quadro ao bêleso? Sim? Eu vou lhe irei. 9. 1. 1. 2. 2. 6. E aí não me dão um guiço. É o quê? 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 Ninguém me deu para isso. Caraca! Ó, bom. Ninguém me deu para isso. O quê? É o quê? Não, é. Moleque! É da flor da igreja! Ficou-se. Acabou de estar bem ali com o pau, palmas, mas queim com o pau. E o tapone era outra coisa na mão, mais touchosa. O carro. Carcaventa. Carcaventa, que eu sinto. Carcaventa. Santiago. Savarra. A porta. A porta. O que está aí? Está bom? Está bom? Olha lá o carro, não está para nada. Vamos. Andalá, espera. Está para nada? Olha o carro já! Pode acabar tudo! Estou até para cá? Estou até pra cá? Estou até para cá? Estou para cá? Estou até para cá? É o organismo das castanhas, não é? Estamos a foda-se. Não, não é, mas castanhas é para os candeeiros para a casa daqui do Eduardo. Não, eu quero é fazer isso aqui. Para banhar a fruta. Estás lá, sim. Olha, quem é? 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 É essa agora? Não, eu não quero. Pô, você pode tirar a vaza de gelas? Olha praquilo. Está aqui, ó. Está ali, está ali, tá ali. Não quero. Não quero.